Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Sancho? Estou fazendo o seguinte. Meu nome completo é Senor Abravanel. Eu não nasci dono de televisão. Eu fui dono de televisão porque os donos de televisão fecharam as portas pra mim. E eu então, quando se fecha uma porta, Deus abriu a janela. Fui obrigado a ser dono de televisão, a comprar 50% de ações. Eu não nasci dono de televisão, nasci animador de programas. Continuaria sendo animador de programas se os homens não fossem tão vaidosos, tão poderosos. Sou um homem vaidoso pela minha condição de animador. Mas não quero ser um homem poderoso. Não precisa ser poderoso. Sou poderoso na minha consciência. Eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado de quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo. Mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver. Mesmo que esta vida termine no pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Porque o homem brasileiro, desde o faxineiro até o presidente da república, nenhum deles sai de casa dizendo Eu hoje vou errar, eu hoje vou errar. Não. Não. Todos saem de casa com a intenção de acertar. Deus me deu saúde, Deus me dá raciocínio. Deus me deu consciência que me rege primeiro, razão que me rege segundo, coração que me rege terceiro. Quando a minha emoção começa a tomar conta de mim, vem a minha razão e fala O que é isso? Que besteira é essa? E ainda quando a minha emoção vem da minha razão, vem a minha consciência e fala Olha, eu vou te acompanhar até o último suspiro, hein? Então, a minha razão policia a minha emoção e a minha consciência policiam a minha razão e a minha emoção. Então, eu me preocupo com hoje. Só hoje. Amanhã, se eu tiver saúde, e esse Deus que pode ser o meu Deus, que pode ser o Deus que está dentro de cada um de nós, que pode ser o Deus, o Deus da natureza, o Deus dos ecologistas, que pode ser o Deus dos budistas, não importa. Esse Deus que nos rege e que nos diz o seguinte, amai aos outros como a ti mesmo. Esse é o Deus que vai pedir. Muita gente pergunta pra mim, e o teu dinheiro? O dinheiro é muito subjetivo. O dinheiro, ele representa alguma coisa dependendo de quem vai usar o dinheiro. O meu dinheiro não é nada na frente do Rockefeller. O meu dinheiro não é nenhum na frente dos homens que saíram na veja com um bilhão de dólares. O dinheiro é aquilo que a pessoa acha que é. É subjetivo. Então, o meu dinheiro não representa nada. Eu queria saber como é que a gente ganha tanto dinheiro, Silvio Sancho. Trabalhando. Trabalhando. Trabalhando e fazendo o seguinte, acreditando naquela frase que algum filósofo disse uma vez num livro, ganha dinheiro com 10% de... 10% de inspiração e 90% de transpiração. Só. Se você não sonhar alto, se você administrar bem a sua empresa com os pés no chão, não se preocupando nem com o primeiro colocado, nem com o segundo, nem com o último colocado, se você fizer aquilo que a sua intuição manda e usar bom senso, deixando de lado a vaidade, você tem todas as possibilidades de conseguir o seu objetivo. Não tenha dúvida. Só não consegue o objetivo quem sonha demasiado. Só não consegue o objetivo quem pretende dar o passo maior do que a perna. Só não consegue o objetivo quem acredita que as coisas são fáceis. Todas as coisas são difíceis. Todas as coisas têm que ser lutadas. Enquanto você consegue uma coisa fácil, desconfie, porque ela não é tão fácil quanto parece. Quai, seu app de vídeos curtos. E aí